Fala seus loucos, tá começando mais um videozinho bacana e a história agora do rolê que nós fizemos para Alto Paraíso, o último episódio, um vídeo bem bacana com muita estrada, muita conversa e um visual louco se prepara aí, se liga que tá começando esse vídeo e já vai aproveitando para dar aquela curtidinha e se inscrever no canal, bora lá, vamos para essa estrada aí Viva a Correia! Para quem não viu, nos primeiros episódios a gente saiu de Jundiork e fomos rumo a Alto Paraíso de Goiás e muito nessa estrada toda a gente aproveitou para passar por Cristalina, foi a primeira perna de Cristalina fomos para Brasília, em Brasília a gente encontrou o nosso brotherzão Márcio Baioc, é ele aí, e aí embora passando por São Gabriel de Goiás até chegar na Chapada dos Veadeiros em Alto Paraíso de Goiás aí cara, cachoeira, passeio no Vale da Lua, rango bom, final de tarde show e curtição né cara isso aí é sem preço velho rolêzão foi da hora em Alto Paraíso, mas aí tá na hora de pegar uma estradinha de chão passando em Niquelândia, de Niquelândia fomos em Pirenópolis e de Pirenópolis a gente já saiu rumo a Goiânia, passando na Cachoeira Salto Corumbá a coisa mais linda, já chegando em Goiânia, um visual absurdo e aí vamos embora né cara, vamos seguir o trecho, partindo para Goiânia quem não viu, os outros episódios estão aí na nossa playlist de turismo estradinha show, hora de chegar em Goiânia cara Goiânia é uma cidade bonita, fica no Planalto Central no Brasil né cara e é uma região de cerrado, só que Goiânia cara, tem o segundo maior índice de área verde por habitante do mundo uma cidade bem arborizada, uma cidade que tem um jardim botânico bacana no Planalto Central ela só perde população para Brasília então é uma cidade bem populosa, uma cidade rica e aí a gente aproveitou para conhecer o Muarama HD lá em Goiânia e conhecer uma figuraça que é o Cris, lá da Muarama olha a loja aqui da Muarama, que legal, parte de motocross e aqui é a loja das motos, loja bonita ele já falou um negócio que eu já gostei dele logo de cara viu Marcião qual que é a melhor moto da Harley? não tem ganho lá para vocês é né cara, e é heritage aí gente, tem que ser heritage, deluxe é aí, essas aí as mães que saem de linha o que é bom está indo embora você vai começar a mexer com o KTM agora? nem a pau não tem ganho não tem ganho é deluxe do Cristiano, velho rabão de peixe para estacionar é uma beleza isso aqui né Carlos? não vai, vai lá, vem cá tudo isso que está lá tem tudo comigo de baixo já já pega né, e fazer curva também né puta, mas está a coisa mais linda rapaz esse kit, esse guidom aqui do Carlinhos as rodas, filtros, escapamento de sansas tudo estava montado em uma outra deluxe do senhor ele foi enjoando e eu fui comprando ele foi enjoando e eu fui comprando conforme ele enjoando você ia pegando né as ultimos jogos dele foi rodando 30 pesadas de bairro para mim eu fui e comprei puta, eu estou doido para pôr uma dessas aqui na linha muda muito a pilotagem não? muda muito mais é? eu não consigo não, assim, se for para igual vocês gostam eu gosto de pegar a estrada é mais show bike mesmo é mais show bike hora de ir embora né já passando a divisa entrando em Minas Gerais já estamos voltando para casa hora de curtir um pouco o finalzinho da estrada parar para comer aquele ranguinho local e sempre ter uma conversinha boa com quem está na área né é? eu tive uma em mas andava aquilo lá não, nada andava com aquilo naquela época a minha era da cor assim ela saiu a preta? não, não era preta não aquela laranjada metálica não é como é que é? aham não sei mais aquele laranjada era, aquela laranja deixou muita mulher sorteira aí né eu não morri porque eu falei vou parar é aí comprei uma 135 louca também aquilo lá anda demais não tinha fim aquela moto lá aqui nessa estrada de chão aqui tinha pé corte para segurar e meio doido mas não vai morrer não, mas tem que machucar para todo lado vai cá criou juízo agora ou não? corte é para todo lado mas criou juízo? agora não maneirado eu tenho saudade BR-365 Minas Gerais voltando para casa aquela paradinha para comer um negocinho e estamos voltando para casa tomara que todo mundo tenha curtido aí a viagem para a gente foi bem bacana estamos chegando naquela onda de frio que está tendo em São Paulo já está frio aqui vamos pegar mais frio lá mas foi bom para caramba mais cara faz a gente se sentir vivo faz a gente se sentir participante do mundo né cara muito bom e voltar para casa também é bom cara valeu aí todo mundo por estar com a gente nesse vídeo bora viver como diz o Junão valeu galera siga Los Condes barajos e o e e o o e o e